Em todo o tempo Tu és fiel Em todo o tempo, Emmanuel Nunca mudaste e não mudarás Nunca falhaste e não falharás Tu és fiel Um Pai presente Um Deus de amor Tu és fiel Tu és o meu Consolador Tu és fiel És minha rocha e eu não temei Pois Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Nunca mudaste e não mudarás Nunca falhaste e não falharás Tu és fiel Um Pai presente Um Deus de amor Tu és fiel Tu és fiel Tu és o meu Consolador Tu és fiel Tu és fiel És minha rocha e eu não temei Pois Tu és fiel Pois Tu és fiel Pois Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel És fiel És fiel És fiel És fiel És fiel Tu és fiel És fiel És fiel Tu és fiel Se sempre estás comigo Em Ti eu posso confiar Se sempre estás comigo Sempre estás comigo Em ti eu posso confiar Sempre estás comigo Em ti eu posso confiar Sempre estás comigo Em ti eu posso confiar Tu és fiel Um Pai presente, um Deus de amor Tu és fiel Tu és o meu consolador Tu és fiel És minha rocha E eu não temerei Pois tu és fiel A mim Oh